Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte e agora vamos conversar com o médico doutor Márcio Vilar, ele é presidente inclusive da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né? Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Você conhece o suco de Goiabara, suco sumo? Olha aí. Eu quero aqui apresentar para o nosso telespectador, né? Cada dia a gente traz um suco diferente. É potiguar, é Rio Grande do Norte, tanto a suco sumo como também, pra quem não sabe, a aqua coco, é mesmo fabricante, mesmo envasador. E a goiaba, por exemplo, pra quem não sabe, é uma delícia em todos os sentidos. Seja no suco ou na goiabada, é uma presença constante na mesa do brasileiro. A fruta aumenta a resistência do organismo e é ótima para regular o intestino por causa das fibras. Pois é, fique ligado. Possui pouco açúcar e gordura, sendo pouco calórica. Todos os nutrientes são preservados no suco sumo e, claro, o sabor da fruta. Quem ainda não experimentou, vai se surpreender. Eu tenho uma surpresa a cada dia que provo aqui o suco sumo. Então, doutor Márcio, vamos conversar um pouquinho. Primeiro é sobre explicar para o telespectador qual a diferença de atividade entre angiologista e cardiologista. Bem, a entidade básica seria angiologia e cirurgia vascular. Nós, os angiologistas, tratamos mais da parte clínica da circulação, arterial, venosa e linfática. E o cirurgião vascular seria aquele que atuaria também na parte operatória, fazendo cirurgias. O cardiologista fica totalmente restrito à parte cardiológica, ou aos problemas do coração. Vamos dizer assim, o cardiologista trata do coração e o angiologista e cirurgião vascular trata da circulação de uma forma geral. Perfeito. Mesmo o coração, ao coração, estando ligadas às veias, às artérias, todo o sistema circulatório. Quem cuida do coração é o cardiologista e do sistema circulatório, como todos os vasos sanguíneos, das veias, das artérias, dessa turma todinha, quem cuida é o angiologista. Exatamente. Muito bem. E você que está em casa nos acompanhando, anota aí o telefone, é 999827916. Pode interagir com a gente, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida aqui, ao vivo, no Boa Tarde Cidadão. E aí eu pergunto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela lançou o programa Check-Up Vascular. Que programa é esse? Bem, esse programa foi iniciado no ano passado, por sinal, pela diretoria, a antiga diretoria da sociedade, aqui do Rio Grande do Norte. Foi um evento que nós estamos estimulando, na realidade, chamando a população a fazer um check-up vascular. Da mesma forma que faz um check-up cardiológico ou ginecológico para câncer de mama e câncer de colo de útero, por exemplo, câncer de próstata, a população também fazer a consulta ao seu angiologista, ao seu cirurgião vascular de confiança e fazer uma avaliação prévia para ver se tem alguma possível doença que possa ser tratada ou acompanhada precocemente. Muito bem. E, por exemplo, vamos conversar um pouquinho agora sobre a partir de que idade é importante que as pessoas que estão em casa nos acompanhando, elas comecem a procurar cuidar da sua saúde vascular, da sua circulação. A partir de que idade merece-se iniciar um check-up? As principais doenças ou as doenças mais perigosas que atingem a população, com certeza, acontecem na idade mais avançada, a partir de mais ou menos de 50 a 55 anos. São principalmente as doenças arteriais, as doenças mais perigosas. Mas, no entanto, nós temos uma população, principalmente feminina, que precocemente já apresenta as famosas varizes de membros inferiores. Esta não tem idade para poder procurar o cirurgião vascular ou o angiologista. Pode ir ao consultório para poder ser avaliada. É evidentemente que, dependendo de cada patologia, o colega, o especialista vai avaliar cada caso específico e dizer qual o melhor tratamento, o melhor conduta, o melhor exame de imagem ou laboratorial. Mas, por exemplo, a idade recomendada, então, para você começar a prestar atenção, seria qual? Fazer uns exames, uma consulta preventiva? A prioridade, a partir dos 40 anos de idade, já seria uma idade que, possivelmente, o paciente já tenha alguma doença que merece uma atenção no cirurgião vascular. E daí, por exemplo, uma consulta por ano seria suficiente a partir dos 40? Com certeza. Se nessa primeira consulta, o especialista notar que precisa de um acompanhamento mais precoce, em maior frequência durante o ano, com certeza ele vai indicar um acompanhamento junto ao paciente. Caso não, fica sendo acompanhado anualmente ou até por um período maior. Muito bem. E você que está nos acompanhando, manda a sua pergunta, sugestão ou comentário, tira a sua dúvida ao vivo aqui com o doutor Márcio Vilar, que é cirurgião vascular e conosco aqui está tratando desses temas importantes para você que está nos acompanhando, né? É um geologista, né? Está aqui com a gente ao vivo. Então, manda a sua pergunta no 999827916. Sobre varizes, por exemplo, se você tem alguma dúvida, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas, já temos participação do telespectador com pergunta na telinha. Quando dá tempo, a gente bota na telinha e quando dá tempo, já lê o direto do WhatsApp. Vamos à primeira pergunta de telespectador. Jonas Marques, lá do Pitimbu, ali pertinho da cidade satélite. As varizes, olha, já chegou sobre varizes, está vendo? As varizes são um problema apenas estético ou precisam ser tratadas? Esse é um questionamento que se faz há muito tempo. Na realidade, varizes é uma doença e como tal deve ser tratada. Lógico que, por vivermos em um país extremamente tropical e a vaidade feminina, existe um apelo estético em alguns tratamentos para as varizes. Mas, a priori, varizes é uma doença catalogada no índice de doenças e deve ser tratada por um especialista. Algumas vezes, o tratamento pode ser cirúrgico, outro pode ser um tratamento ambulatorial. Às vezes, até medicamentoso. Mas, vamos dizer, varizes são as duas coisas. Estética, em alguns casos, doença, em outros casos, mas dentro de uma mesma doença. Muito bem, eu lembro o pessoal que está querendo participar com a gente. Não adianta você telefonar, que não tem como atender e apresentar o telefone aqui. O pessoal confunde e telefona. Você escreve a mensagem e manda por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp, 999-8279-16. Quais os sintomas de derrame na perna? O Lélio faz a pergunta. O que é o derrame na perna? Alguns pacientes falam esse tipo de sintomatologia, derrame na perna. Confunde muito entre algumas patologias da circulação. Algumas patologias da circulação. Isso. Pode ser desde, pacientes já relataram, um sintoma de um acidente vascular cerebral. Quer dizer, o paciente começa a ter formigamento ou diminuição de força, movimentação na perna. Que é um sintoma derivado de uma patologia cerebral, com isquemia cerebral. Até mesmo, já descreveram como uma trombose venosa profunda. É edema, inchaço, o empastamento, é o endurecimento do membro inferior. Que é uma patologia vascular de trombose venosa. Ambos podem ser confundidos. A população fala muito esse negócio de derrame na perna. O cirurgião vascular vai tentar, dentro das informações, identificar qual é a verdadeira doença e dar o tratamento devido. O Pedro, que está em Ponta Negra nos acompanhando, ele pergunta se varezes acontecem. É um problema que acontece somente nas mulheres. Ou o homem também pode ter varezes. Se é normal. É normal, é uma patologia que é mais prevalente na mulher. Até pela questão da gravidez, o estímulo hormonal também, inerente da paciente. Mas, homens possuem varezes, só que são mais, vamos dizer assim, escondidas. O homem, de certa forma, tem a perna cabeluda, ele meio que não liga para aquilo. A mulher, ela tem um aspecto visual mais aguçado com relação às varezes. Muitos homens dizem que isso é besteira, isso é frescura, isso aí não é nada, não é problema, isso aí é só estético, deixa para lá. Mulher que cuida disso. Na verdade, é um pensamento que deve ser totalmente combatido. É saúde, né? É uma doença. Exato. É uma doença. E podem ocorrer complicações. Lógico que tem graduações na doença venosa, no caso da variz, mas em doenças mais avançadas, pode gerar úlcera, trombose venosa, hiperpigmentação da pele. São patologias que devem ser tratadas. Não é menos pesado, nenhuma consulta com o seu angiologista de jornal escolar. Isso é uma coisa bem simples de ser feita. Pois é. Participação aqui da nossa telespectadora, que ainda está digitando o nome e o bairro. É importante você mandar a pergunta, o nome e o bairro de onde está falando. Vem aqui a participação da telespectadora nossa, pergunta o seguinte, quem tem insuficiência venosa por motivo de trombose, tem que tomar remédio constantemente? Isso é uma sequela de uma trombose venosa profunda. Alguns pacientes, essa recanalização, esse desentupimento, vamos dizer assim, que o organismo faz desse coágulo, não é feito de forma adequada e fica com insuficiência venosa de veias importantíssimas dos membros inferiores. A medicação vai depender de cada caso. No caso específico, se ela está perguntando em relação aos anticoagulantes, que são utilizados no tratamento da trombose venosa, tem que avaliar se ela tem alguma patologia, alguma doença que predisponha o risco de trombose, que a gente chama de trombofilias. Caso tenha, algumas delas têm indicação de tomar anticoagulantes pelo resto da vida. Outras medicações são os frebotônicos, os venotônicos, que melhoram a sintomatologia do inchaço, do desconforto. Esses podem ser usados durante o resto da vida, principalmente. Muito bem, em alguns casos, quando tiver uma crise, depende muito do, digamos assim, na palavra bem simples, do estrago que foi causado pelo tipo de trombose, que possa ser que você precise de uma coisa aqui e acolá, ou não precise mais, ou mesmo você precise usar para o resto da vida, né? Cada caso é um caso, né? Exato. Participação aqui da Clara, lá de Vera Cruz, um abraço, amigos de Vera Cruz, ali pertinho de Macaíba. Por que aparecem as varizes? E o que é que acontece? Bem, esse é um grande questionamento, né? Varizes, eles são consequências de uma doença chamada insuficiência venosa crônica. Então, ela é uma consequência. Como consequência, é uma insuficiência da parede venosa. As veias são os vasos que levam sangue do corpo de volta para o coração. Os membros inferiores têm que vencer a gravidade, é um sistema de baixa pressão. Essa fragilidade da parede da veia acaba causando com que o acúmulo de sangue ocorra a dilatação da veia, gerando a varize. Como tal, se o paciente faz algum tratamento para varizes cirúrgico ou não, sempre existe o risco de reaparecerem varizes, surgirem novas varizes no futuro. Participação aqui, olha que pergunta interessante, da Rosana Maria, de Lagoa Seca, aqui em Natal. Como prevenir hemorroidas? São vasos, mas na verdade não é uma especialidade da angiologia, né? De certa forma, existe uma estrutura anatômica chamada plexo hemorroidário, que fica exatamente na região do ânus. É da patologia da coloproctologia. Então, é um proctologista que cuida. Isso, mas a prevenção vai ser, sim, principalmente, de mudança de hábitos alimentares, principalmente. Pacientes que são constipados, que comem pouca fibra, bebem pouca... Tem muita prisão de ventre, né? Exatamente. Então, ingerir muito líquido, comer fibras alimentares, com certeza isso. E, principalmente, uma coisa que parece brincadeira, mas na hora que sentir vontade de ir ao banheiro, ir ao banheiro. Isso é questão de reter... Tem gente que fica prendendo, 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 né? Acaba ressecando fezes. Exato. Isso pode acontecer. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo. Está chegando muita pergunta. Vamos fazer essas perguntas logo depois do intervalo comercial, ao vivo, com a sua participação. Anota aí, 99982-7916, com o doutor. Nosso convidado de hoje, doutor Márcio Vilar, que é médico angiologista aqui com a gente no Boa Tarde, Cidadão. Até já. Depois do Segredo do Café. Começando aqui sobre o café da manhã, com o nosso convidado de hoje, doutor Márcio Vilar, angiologista. E vamos para mais perguntas de telespectadores aqui. A Clara Galvão, lá do Potengi. Abraço, amigos do Potengi, na Zona Norte. Os tratamentos caseiros para varizes são recomendados? Ou o certo seria medicamentos e cirurgias? Infelizmente, assim, não existe nenhuma comprovação científica que esses tratamentos caseiros funcionam. Algumas vezes, a gente fica vendo em redes sociais, tratamento milagroso e tal. Isso, infelizmente, não existe, pessoal. O ideal, realmente, é procurar o colega angiologista e ver o melhor tratamento, ou medicamentoso ou cirúrgico. Boa tarde, doutor. Minha mãe sofreu dois AVC-H, teve cinco aneurismas e fez seis cirurgias na cabeça e tem um aneurisma na aorta principal. Como identificar sintomas de aneurisma, de aorta, quando a pessoa não sabe falar o que é que sente? Ela é um milagre de Deus. A França Neto, do Bom Pastor, realmente? Nossa, é sobreviver uma guerreira. Uma guerreira. A aneurisma é uma dilatação de um vaso, né? E se falando de aneurisma arterial, como a aorta, que é a principal artéria do corpo humano, é praticamente uma doença silenciosa. Isso é um grande problema. Porque o paciente não sente nada e quando tem alguma sintomatologia já é na sua complicação extremamente grave. Ela, com certeza, tem uma predisposição a ter aneurismas. Teve aneurismas intracranianos, tanto é que teve o AVC hemorrágico e tem um aneurisma de aorta diagnosticado. Pode ser hereditário? Às vezes, sim. Existe um componente hereditário nesse tipo de patologia. E no caso dela, eu acho que com certeza. Infelizmente, não tem sintoma. Alguns pacientes mais magros, se tem um aneurisma grande na aorta abdominal, eles chegam falando, ó, tem algo pulsando, algo batendo no meu abdome. Isso é um machado. Graças a Deus, mulheres têm pedra na vesícula, fazem exame de ultrassom para identificar, acham um aneurisma incidentalmente e homens têm problema de próstata. Então, fazem ultrassom urológico para ver problema de próstata, enquanto também acidentalmente é um aneurisma. Então, vamos no nosso consultório. Há aneurisma na região prostática? Não, aneurisma na aorta abdominal. Como o exame é abdominal, acaba sendo um machado de exame. Isso é muito comum. É uma doença extremamente silenciosa e perigosa. Pois é, sou Fabiano do Lagoa Nova. Anticoncepcionais causam varizes? Próximo ao período menstrual, por que as pernas doem tanto? Anticoncepcionais, de uma forma geral, causam varizes. É o estímulo hormonal, a angiogênese, isto é, a formação de novos vazinhos. Então, realmente, alguns pacientes que usam anticoncepcional têm uma maior tendência a ter varizes. Por que no período pré-menstrual? Geralmente, a paciente que vai passar pela menstruação, no seu período pré-menstrual, ocorre uma retenção de líquido normal. Então, as pacientes até relatam ficar um pouco inchadas. E nesse período, por reter mais líquido, as pernas incham mais e as varizes ficam mais sintomáticas. Um abraço para a dona Jordânia, lá da Cidade Satélite, que fez a pergunta anterior. Minha avó tem muitas varizes, minha mãe também possui muitas. Corro o risco de ter também, eu tenho 19 anos e fico bastante preocupada com isso. É a Thalia Ferreira, do Panati, na Zona Norte. Realmente, existe esse risco. A insuficiência venosa crônica, no qual as varizes fazem parte, é a doença de cunha hereditária importante. Então, se tem avó, se tem mãe com varizes, vai ter varizes também. Muito comum na idade mais avançada, as varizes. Temos aqui participação do Mais Telespectador. Vamos lá. Fui a um cardiologista e ele disse que meu coração está bom, mas passou ancoron. Fiz o elétrico, deve ser o eletro, e ele pergunta, pode tomar como prevenção esse medicamento, o Cícero de Parnamirim? O eletrocardiograma vai identificar o ritmo cardíaco e também consegue identificar algumas outras doenças. O ancoron é uma medicação relacionada ao controle do ritmo cardíaco. Provavelmente ele tem um coração bom, mas estava com uma arritmia. Alguma arritmia, né? Arritmia. Pois é. Tem que ser bem avaliado, porque algumas arritmias precisam de medicação constante, algumas delas para controlar o ritmo, outras para diminuir esse ritmo, e outras precisam até do uso de anticoagulantes, pelo risco de ter problemas vasculares. Um abraço para o nosso telespectador Dom Peron, que está nos acompanhando aqui pela Bande Natal. Mais perguntas do telespectador na telinha. Vamos lá, a próxima pergunta aqui do telespectadores. A Tereza Cristina do Mirassol, aqui em Vizinho Apotilândia. Qual a melhor técnica hoje em dia para tratamento de varizes? Isso é um grande boom que existiu na cirurgia vascular nos últimos tempos. O avanço das técnicas minimamente invasivas, como laser, radiofrequência, espuma, até o tratamento conservador. Na realidade, cada caso é um caso. A avaliação é que deve ser bem realizada por um profissional habilitado, um especialista. Isso é uma coisa que a sociedade sempre enfatiza, que o paciente deve procurar um médico especialista, aquele que foi treinado e sabe todos esses tratamentos que melhor se encaixam ao paciente. Não existe regra de... Cada pessoa é. Isso. Só porque a minha amiga fez um tratamento assim e deu certo para ela. Ela é ela e você é você. Exato. Não dá para você colocar isso em uma receita de bolo. Se não, seria uma coisa extremamente fácil. Muita gente perguntando aqui, a França Neto do Bom Pastor, tantos outros perguntando aqui, qual é, se tem algum contato seu que você possa passar ou onde você atende como médico. Acho que depois a gente passa para o pessoal, mas... Manda um WhatsApp para mim aqui, que depois eu mando o contato dele, né? Porque há na ética médica uma proibição a que os médicos façam a divulgação de seu telefone, de onde atende, mas é nas regras da medicina. Aqui, outra pergunta aqui, onde é seu consultório. Deixa eu ver aqui. Manda um alô para Everton, Manoeli e Dona Thelma de Parnamirim. Tá mandado o alô. Valeu, pessoal. Gostaria de saber se o Atenolol serve para a arritmia cardíaca. Atenolol é uma medicação que realmente pode atuar na arritmia cardíaca. Ele atua diminuindo a frequência cardíaca, como também pode ser utilizado no controle da hipertensão arterial. Luiz Rocha do Alecrim pergunta se o doutor conhece um medicamento chamado Vericofix, que é um gel que trata de varizes? Não conheço e por não conhecer, acho que não tem essa, vamos dizer assim, essa atuação tão vigorosa. Tem muita coisa mágica que de repente aparece, né? Não é assim que funciona a medicina, pessoal, infelizmente. Rayane de Parnamirim, valeu, obrigado pela sua audiência. Tem mais tempo para pergunta, produção? Mais uma, então vamos lá, pergunta aí na telinha aí. E o Juan Rocha está dizendo que tem na internet esse medicamento. Rapaz, esse negócio da internet tem tanta coisa perigosa. Mas vamos lá. Fumar pode provocar varizes? Francisca Macolino do Pacho, Sara, na Zona Norte. Na realidade, existe uma associação pequena de tabagismo e varizes. Na realidade, o tabagismo, o fumar, está mais relacionado a alterações arteriais, doenças mais perigosas. Só que um estudo há muito tempo atrás, feito nos Estados Unidos, pegando enfermeiras que fumavam e não fumavam, viu que as enfermeiras que fumavam tinham mais varizes que eles não fumavam. Maravilha. Aqui, bom, eu quero lembrar você que nos acompanhou. Quem perdeu parte do programa ou quer assistir de novo, a partir das 5 horas da tarde, no máximo, vai estar lá no www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da política estadunidense. Você vai encontrar este e todos os outros programas que nós apresentamos, está lá no nosso site, nosso blog www.robsoncarvalho.com. Muito obrigado, doutor Márcio Vilar, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Obrigado demais, em nome da sociedade e de todos os angiologistas e cirurgiadores vasculares. Lembrar que o Check-Up Vascular, esse evento que está sendo englobado na cidade, com vários outdoors e buzz doors, para o pessoal procurar o seu especialista e fazer esse check-up. E dia 26, no Parque das Dunas, vamos fazer um sistema de orientação e pequenos atendimentos das 8h ao meio-dia, lá no Parque das Dunas. Muito obrigado. Continue ligado com a programação da Banda Natal. Excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.